Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Júnior Viana e Cachorrão do Brega, mais precisamente, sobre a amizade entre os dois cantores. E se eu te falar nesse exato momento que Júnior Viana meio que está errado nessa história, vocês acreditam? Fique neste vídeo até o final que eu vou te falar o contexto e eu vou te provar o porquê que Júnior Viana pode estar errado. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Antes do meu de dar o conteúdo, eu gostaria de deixar a nova música do meu amigo Davi Santos, que se chama Chama na Pegada. Davi que é um dos caras que vem desapontando dentro do piseiro. Ele que é do estado do Pernambuco, mais precisamente, de uma cidade próxima a Serrita. Como vocês sabem, Serrita é a terra de João Gomes e vários artistas ali da região estão vendo o João Gomes como exemplo e estão aí tentando na música. E Davi Santos é um deles e ele está viralizando bastante. Inclusive, postei um trechinho da música dele lá no meu Instagram e viralizou pra caramba. Veja um trechinho da nova música de Davi. Pois é, rapaziada. Vale a pena ressaltar que essa música está disponível em todas as plataformas digitais e aqui no YouTube também. Então, pra você não sair daqui da plataforma e procurar em outro lugar, eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra você passar lá e dar aquela velha conferida, porque vale muito a pena. E como eu falei pra vocês anteriormente, nesse vídeo eu vou falar de Júnior Viana e Cachorrão do Brega. Como vocês sabem, ambos, digamos, que hoje são grandes nomes da música nordestina. Nas redes sociais eles são estourados. Júnior Viana, por exemplo, como vocês acostumam a acompanhar um cantor nas redes sociais, sabe que ele é um dos grandes cantores de forró que nós temos. Ele foi um dos caras que com essa nova vertente do movimento que, sem sombra de dúvidas, a pisadinha ou piseiro, como vocês queiram chamar, se torna a mesma coisa. Hoje é um dos grandes movimentos do país. E Júnior Viana foi um dos caras que não se rendeu. Assim, ele se rendeu da seguinte forma. Trouxe as músicas do piseiro pra dentro do seu estilo, que ficou muito bacana. E sua humildade é algo que chama bastante a atenção de todas as pessoas que acostumam a acompanhar o cantor lá no seu Instagram, porque ele posta isso aí dia a dia. E como vocês sabem também, Cachorrão do Brega, nesses últimos tempos aí, ele vem desapontando com seu estilo de música. Embora sofrer, digamos, algumas críticas, algumas pessoas criticam seu estilo musical. Até porque também seu estilo Brega, algo que não faz tão sucesso nesse momento. Mesmo assim, Cachorrão do Brega conseguiu estourar a música Boate Azul, que essa música já foi estourada aí na voz de diversos cantores. E ele entrou dentro dessa turma aí que estourou ela. E atualmente ele estava fazendo... Atualmente ele estava não, ele está fazendo um grande sucesso com a música Sony My Love My Johnny. Como vocês sabem, essa música aí estourou de uma maneira gigantesca, que fez com que o cantor participasse de alguns programas de televisão, Como, por exemplo, o lá no Rodrigo Faro, onde na época ele participou ao lado de grandes nomes da música nordestina, Mais precisamente do nosso piseiro, que é Tassiso do Acordeon, João Gomes, se eu não me engano também, Vitor Fernandes. Na época esse caso repercutiu bastante, sem sombras de dúvidas, Cachorrão do Brega ali teve o seu melhor momento de sua carreira. Nessa mesma época aí, como eu falei pra vocês anteriormente, ele estourou a música Sony My Love My Johnny, Onde ele resolveu gravar um videoclipe ao lado de Júnior Viana. Na gravação do videoclipe, teve diversos digitais influencers, e em menos de um dia de lançamento do videoclipe, Já estava batendo aí praticamente quase um milhão de visualizações. Vale a pena ressaltar que o videoclipe na época foi postado no canal dos dois cantores, Tanto de Júnior Viana como de Cachorrão do Brega. Porém, nesse meio-lhe, os dois cantores tinham uma amizade, digamos que admirável, Onde as pessoas falavam, nossa, que amizade top de Cachorrão e de Júnior Viana. Diariamente nós víamos Cachorrão do Brega aparecer nos stories de Júnior Viana, lá na fazenda e tal. Então assim, as pessoas admiravam bastante. Porém, com os tempos, as pessoas foram percebendo que a amizade dos dois, querendo ou não, foi dando uma enfraquecida. Não se sabe se isso foi por questão dos shows voltarem e ambos estarem com a, digamos que a agenda cheia, Não vê constantemente, mas algumas pessoas falam que, digamos que tem muito tempo que Cachorrão apareceu lá na fazenda do Viana. E aí Júnior Viana, ele foi lá no podcast do Lobão, alguns tempos atrás. Ele acabou falando o porquê que a amizade dele e Cachorrão do Brega meio que tinha acabado. Na verdade, ele não falou que tinha acabado. Ele falou que gravou a música Só Neymar Leve Madjone com Cachorrão do Brega. Porém, a música precisou ser tirada do ar. Mas diretamente falando, Júnior Viana foi lá e resolveu tirar essa música do ar. Onde, segundo o mesmo, não teve nenhum tipo de rompimento da amizade dele com o Cachorrão do Brega. Mas claro, gente, depois de tudo aquilo que eu trouxe aqui no canal, claro, a amizade continua, mas não a mesma coisa. E aí, Cachorrão do Brega, ele acabou indo lá no podcast do nosso parceiro aí, Arlindo Orlando, que eu vou deixar o episódio completo na descrição pra vocês ir lá e dar uma conferida. E ele acabou dando sua versão sobre esse caso. Eu ainda não assisti o vídeo, mas eu vou assistir aqui juntamente com vocês. Assisti só algumas partes, mas preferi reagir junto com vocês pra mim ter a mesma surpresa se Cachorrão do Brega falou algo demais ou não falou. Enfim, rapaziada, vamos... vou colocar aqui pra nós assistir. Ele aí, fizemos uma matéria com a música, fizemos uma... e soltamos na internet. Vamos trabalhar a música? Vamos. Aí a gente trabalha essa música e o povo só botava só numa leve de ônibus. Quando nós botávamos a musa no estragão, o povo botava só numa leve de ônibus. Por cima. Por cima. Aí ele disse, Cachorrão, quem vai estourar é esse daí, essa outra. Eu digo, não conversa essa, quem vai estourar é esse daí. Não vamos perder tempo com aquela outra, não. Vamos gravar um vídeo dentro dos dois aqui com o teclado. Você me ensinando a cantar. Aí eu digo, é mesmo, porque vamos. Aí fizemos um vídeo. Eu ensinava você a cantar só uma leve de ônibus. Aí quando fizemos um vídeo, ele botou no TikTok dele, aí pipocou. Aí a música estourou de vez. Aí bombou, né? Aí foi, disse, vamos correr para o clipe, né? Vamos fazer o clipe. Vamos. Aquele não tem o dinheiro não para fazer o clipe. Eu estou lá, eu pago. Paguei tudo. Mas já foi agora, né? Por outro, né? Aí foi, nós fizemos o clipe. Aqui em Fortaleza, ele chamou os amigos, né? Probeita o menino, o menino de Agdonise. Aqui, rapaziada, como vocês podem perceber, Cachorrão falando que na época em que ele foi gravar o vídeo, ele soltou um videozinho, mas Júnior Viana viralizou nas redes sociais. Foi aí que Júnior Viana chamou ele para gravar o videoclipe. Porém, na época que Júnior Viana chamou, ele falou que não tinha dinheiro. Então, Júnior Viana foi lá e resolveu tirar do seu bolso e bancar todos os custos do videoclipe, inclusive chamando alguns digitais influências, como Problechon, Thiago Anísio, entre outros. Enfim, vejam. E o Gago, Cabeça Baixa, o menino de Turim. E fizemos o clipe, né? Aí o clipe era dividido em meia-meia. Meia-meia para mim, 50% para mim, 50% para mim, entre eu e ele. Do que rendesse? Do que rendesse, da música. Isso foi conversado entre eu e Júnior Viana, nós dois de boca. Mas só quando o clipe bateu dentro do YouTube, aí veio a confusão. Porque a empresa dele brigando com a minha, com os cabos que tomam ali contra a minha. Ei, mas foi... Aí, rapaziada, como vocês viram, Cachorrão Dobrega falando que, como Júnior Viana pagou as despesas ali do videoclipe, ficou dividido meio a meio. 50% do arrecadado ia para Júnior Viana e 50% para Cachorrão Dobrega. E eles fecharam essa parceria aí de boca a boca. E aí, quando o clipe bateu, veio a confusão. Foi aí que eu falei que Júnior Viana, querendo ou não, ele foi o errado dessa história. O errado da seguinte forma, rapaziada, porque assim, é o que eu costumo falar, porque Júnior Viana é um cara que, quem tem certa amizade com ele, fala que ele é um cara, tipo, que não tem arrogância com ele, é um cara amigo, um cara, tipo, um cara do bem, um cara humilde para caramba. Então, assim, eu acho que ele errou nessa parte, porque assim, eu falo constantemente que trabalho é trabalho, amizade é amizade, uma coisa, amizades à parte, entendeu? Porque se Júnior Viana vai lá e tivesse, fosse em algum lugar e batesse um contrato, olha aqui, vai ser 50 mil e 50 a seu, Cachorrão, nada disso teria acontecido, essa confusão teria longe de acontecer. E, além do mais, esse problema não iria acontecer, e é claro, uma amizade não iria ficar abalada. Então, como foi boca a boca, claro, sabe que vai dar, né, rapaziada? Enfim, veja. Foi postado em qual canal? Foi postado nos dois, no canal dele no meio. Os dois ao mesmo tempo? Foi, ao mesmo tempo. E dá certo, mano? Dá, dá sim, dá sim. Todos os dois ganham. Aí, tipo, o que rendesse no um, o que rendesse no outro, juntava e meia meio. Aí, deu um problema com o pessoal da equipe dele e com o pessoal da minha equipe, tá? No que foi? E eu, até hoje, eu tô encabulado, porque eu tenho a versão dos meus cabos e ele tem a versão dos cabos dele, né? Da equipe dele. Quando eu disse a ele, vai queiro? Tá ruim, pra nós desmanchar essa confusão, porque você confia demais na sua turma e tá certo você confiar nos seus cabos, que trabalha com você por muito tempo. E eu, faz cinco anos que eu trabalho com esses cabos, com essa turma minha também, eu também confio no meu. Aí, eu tô em dúvida. E eu confio em você? Tá ruim que eu confio nele. Que ele não queria nada meu. Que o Vaque, ele só, ele não queria um real meu. Ele só queria me ajudar, sabe? Mas a briga ficou lá. Não foi entre nós, não. Aqui, não. Nas empresas, brigando. A minha empresa da Espanha, a dele parece que também é. Da Espanha? A minha é. A minha é da Espanha. Gravadora. A bicha. A gravadora. Pessoal do YouTube, internet, né? Que mexe na coisa, né? E por que esse pessoal é de longe desse jeito? É, mas estão representando do Brasil. Certo. Ah, é uma, é uma... Como é que se diz o nome, macho? É uma... Esqueci, não sabe o nome, não. Aí, eles cachorram hoje. Network, é tipo uma network. Né? Ah, mas meio que o network, eu vou dizer, é complicado resolver isso aí, viu? Eu falei aqui, vamos tirar não, homem. Vamos tirar não, porque nós vamos ganhar um dinheirinho. Aí, disse, não, vou tirar. Eu, homem, caburei com isso, que eu não tenho, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu, digo, rapaz, depois, vamos ver se não resolve. Aí, disse, não, tira, tira. Ele mandou tirar tudo. Aí, quando o próprio instante que tirou tudo, eu tive que tirar também do meu canal. Porque não posso usar a imagem dele, sozinho, no meu canal. Aí, tirei tudo. Aí, traduzindo, o povo disse, aí o povo... Como vocês viram aqui, rapaziada, cachorrão do brega falando, que aí, como as coisas começaram a sair ali do lugar, a Júnioriana falou que iria tirar o videoclipe de seu canal. Ele foi lá e resolveu, tirou tudo de seu canal, a imagem dele com o cachorrão do brega, o clipe, etc. Ele foi lá e tirou. Aí, cachorrão do brega falando aqui, que para ele não trabalhar com a imagem de Júnioriana em seu canal, ele foi lá e resolveu tirar também do canal. Mas eu acho que não precisaria, como o Júnioriana tirou, acho que cachorrão do brega também, ele não deveria tirar também, pelo respeito pelos seus pães. Já que ele e o Júnioriana são bastante amigos, eu acho que não era necessário ele retirar a imagem de Júnioriana do seu canal. Claro que ele poderia trabalhar, na minha concepção, tá, gente? E aí, daqui para frente, cachorrão do brega acaba falando aí que ele e Júnioriana ainda são amigos e tal. Mas, enfim, o que é que vocês acham desse pronunciamento aí de cachorrão do brega sobre Júnioriana? Vocês concordam que Júnioriana fez certo? Que cachorrão está errado? Que cachorrão está certo? Que Júnioriana está errado? Qual a opinião de vocês mesmos, hein, rapaziada? Deixa aqui embaixo os comentários, põe seu comentário. Ele é super importante. Pois é, gente, esse foi o conteúdo de hoje aí para vocês. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Eu não quero muito me aprofundar nesse assunto. Lembrando a todos que o link do canal de Arlindo Orlando vai estar aqui na descrição para vocês irem lá e dar aquela conferida. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Um abraço e eu espero vocês.